E mais uma previsão do modelo GFS será apresentada nesse vídeo. Os dados de entrada do modelo são de 11 de abril de 2023 e o cenário para a precipitação pluviométrica no Brasil tem validade entre os dias 11 e 17 de abril. A precipitação é expressa em milímetros de chuva e os acumulados previstos estão apresentados aqui ao lado. Centro-Sul do Brasil com acumulados moderados de chuva que poderão variar entre 15 e 55 milímetros no intervalo entre os dias 11 e 17. Nós vimos já em vídeos anteriores que a oscilação antártica estará negativa ainda dentro da primeira quinzena do mês de abril. Então há uma previsão, repito, de acumulados moderados de chuva que poderão atingir Santa Catarina, Paraná, São Paulo, região do Triângulo Mineiro, região central de Minas, Minas, o oeste de Minas, Goiás também, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso a chuva também deverá se apresentar em acumulados moderados que poderão variar também entre 15 e 55 milímetros no período entre os dias 11 e 17. Para a região norte do Brasil, que no mês de abril ainda está na sua estação chuvosa, principalmente o norte da região, os acumulados serão bem significativos, provocados pela atividade da zona de convergência intertropical. Poderão chegar aqui até 105 milímetros de chuva no nordeste, noroeste, melhor dizendo, do estado do Pará. Então, norte da região norte deverá ser contemplada com muita chuva entre os dias 11 e 17, mesmo com a oscilação Má de Júlia se mantendo neutra ao longo de todo o mês de abril. A maior redução de chuva prevista é, sem dúvidas, para o interior do nordeste. O interior do Rio Grande do Norte poderá ter acumulados entre 15 e 35 milímetros. Centro-norte do Ceará, os acumulados poderão variar entre 25 e 45 milímetros. No Piauí o tempo seca, assim como também na Bahia, probabilidade de chuva baixa. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, região central da Paraíba, os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros. Noroeste, mais especificamente do Maranhão, é onde a chuva deverá ser mais intensa, poderá chegar aí até 95 milímetros. Então, o que é mais notável nessa previsão é a grande redução de chuva em grande parte do semiárido do nordestino entre os dias 11 e 17 de abril. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César e apoie o nosso projeto. Até o próximo vídeo.